Hiroshima é uma cidade rica em história, paisagens e vistas incríveis. Este vídeo é a minha lista dos 5 melhores lugares para se conhecer em Hiroshima. Atomic Bomb Dome. Esse é o símbolo mais associado de Hiroshima. Dado o legado que acompanha a cidade e relembra a tragédia ocorrida em agosto de 1945. Está exatamente como estava há tantos anos. Com os escombros e o metal retorcido logo após o bombardeio. Seu entorno também foi deixado sem muitas modificações. Também conhecido como Memorial da Paz de Hiroshima ou Parque da Paz. A cúpula mostra o poder de destruição que as armas nucleares podem produzir. Além de servir como símbolo de paz após a guerra. A cúpula definitivamente deve estar no topo da sua lista de atrações em Hiroshima. Hiroshima Peace Memorial Museum. Perto da cúpula, no mesmo parque encontramos o Museu do Memorial da Paz. Um bombardeio atômico está ligado à história de Hiroshima. E este museu captura as ramificações e consequências dessa tragédia inexplicável. É descrito como uma experiência intensa e recomendada para aqueles que desejam entender o que aquela explosão atômica fez com o povo japonês. Especialmente aqueles em Hiroshima. Ele contém relatos e informações das consequências imediatas. E mostra a cronologia detalhada dos eventos que levaram. Durante e após o bombardeio em detalhes. Ao visitar esse museu, provavelmente lhe dará uma perspectiva clara do que aconteceu. E como isto ainda os afeta até hoje. CULINÁRIA LOCAL DE HIROSHIMA Além dos tradicionais restaurantes, Hiroshima conta com um local muito famoso pelo seu tradicional okonomiyaki, de estilo local. Em Okonomimura, um prédio que praticamente só tem restaurantes um após o outro, em todos os andares. Servindo como prato principal, o delicioso okonomiyaki local. A parte mais legal de Okonomimura é que tudo é feito bem em frente ao cliente. Se você tem interesse em aprender como é feito um okonomiyaki, por que não aprender a ouvir? Santuário de Itsukushima O santuário é mundialmente conhecido, atraindo pessoas de todo o mundo e do Japão. Também para experimentar sua beleza estonteante, arquitetura e rica história. Infelizmente agora o portão, símbolo da ilha, está passando por reformas. Então se caso você esteja planejando visitar o local no futuro próximo. Saiba que encontrar esse tipo de inconveniente. Este santuário deve estar no topo da sua lista de lugares para visitar em Hiroshima, sem dúvida. Recomende-se a visitar o local de manhã cedo logo após a abertura, antes que fique lotado. É quando você experimenta o ambiente mais pacífico, sereno e calmo, pelo qual é tão conhecido. Caramba, 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 olha isso, nossa, dá para ver tudo aqui. É, vale a pena vir aqui em cima, hein? Dá uma cansadinha, mas é bom. Compras Se você tiver algum tempo para fazer compras, talvez você se interesse pelo The Outlets Hiroshima. Aqui é um shopping um pouco afastado do centro de Hiroshima, mas é o maior da região. E nele você encontra diversas lojas de marcas famosas com descontos que muitas vezes são imperdíveis. Encontrar algo que vale a pena vai depender da sua sorte e de seu orçamento. Então, boas compras! Então, esses foram os meus lugares favoritos em Hiroshima. Você já foi para Hiroshima? Concorda com eles? Qual o lugar que ficou faltando nessa lista? Deixe seu comentário! Nos vemos na próxima! Até mais! E aí E aí